Olá, meu nome é Ingrid Bahia, eu sou estudante do sexto semestre de bacharelado em Terdisciplina de Saúde e eu vou falar um pouco sobre uma experiência de análise de políticas públicas. Essa experiência ocorreu entre março e junho de 2022 e foi mediada pela Universidade Federal da Bahia na disciplina Políticas de Saúde, ministrada pela professora doutora Ihar Oirã. O objeto da experiência foram as estratégias voltadas para a promoção do aleitamento materno na organização da rede de atenção da cidade de Salvador. A gente buscou identificar uma política nacional de saúde específica para o aleitamento materno e também analisar as ações que são realizadas em unidades de saúde. A gente também buscou discutir esses impactos das ações voltadas para o aleitamento materno sobre a situação de saúde da lactante e da pessoa que amamenta, além de observar os limites e as perspectivas das ações voltadas para o aleitamento materno. Na nossa metodologia, a gente buscou analisar documentos oficiais e também realizar uma revisão bibliográfica a fim de construir um roteiro para as nossas visitas técnicas. Essas visitas ocorreram em espaços da rede de atenção referente ao aleitamento materno. Então foram visitadas ambulatórios de alergia alimentar, unidades básicas de saúde, bancos de leite humano e também um hospital com o certificado amigo da criança. A gente não conseguiu identificar uma política nacional de saúde voltada para o aleitamento materno, mas a partir da nossa análise bibliográfica nós encontramos alguns princípios norteadores para o desenvolvimento e para a implementação das ações voltadas para a promoção e para a defesa do aleitamento materno nos diversos níveis de atenção da rede. Assim, a gente conseguiu observar, após as visitas nos serviços de saúde, a aplicação das diretrizes que são preconizadas pelo Ministério de Saúde e também os entraves que são propiciados pelos determinantes sociais nesse processo de amamentação. A gente percebeu que uma política nacional de saúde voltada para o aleitamento materno não é impeditiva para o desenvolvimento de ações promissoras para essa prática. Na cidade de Salvador, a gente tem o documento como Plano Municipal de Saúde para a Infância e Adolescente, que é datada de 2022 a 2030 e ela tem sido efetiva para o incentivo do aleitamento materno, mas ainda existem alguns impasses para o sucesso desse aleitamento materno exclusivo e continuado, como a influência da indústria alimentícia e também as condições socioeconômicas dos lactantes, que foram identificadas como alguns dos fatores relevantes para o aleitamento materno. O aleitamento materno exclusivo e continuado é fundamental para o desenvolvimento da criança e também promove a redução da mortalidade infantil, além de contribuir para a manutenção da saúde do lactante. Frente a isso, se faz necessário o constante incentivo à práticas de amamentação que vão contribuir para a garantia do direito à saúde, principalmente dos mais vulneráveis, que são aqueles que estão na primeira infância.